Oi pessoal, aqui é a Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra dividir um momento muito bacana com vocês. Olha o que acabou de chegar. Vocês devem lembrar que eu falei pra vocês há um tempo atrás sobre algumas guias que eu tenho aqui, que eu mandei fazer. Guias muito bacanas que são essas aqui. Eu ainda tenho algumas, tá? Essas são as guias de 1,80m. É uma guia mesmo, tá? Não é guia unificada, tá vendo? Guia com mosquetão bem bacana. Essas são as guias que vocês que acompanharam os vídeos do curso viram. Eu uso bastante. São as guias que eu uso todo dia com as minhas cachorras. É um material sensacional. Eu ainda tenho algumas, tá? Tá no site lá se vocês quiserem, se vocês se interessarem por elas. Mas deixa eu mostrar pra vocês as que acabaram de chegar. Ah, essas guias são sensacionais. Pra vocês que acompanham meus vídeos também, vocês devem me ver de vez em quando usando umas guias, uma guia unificada. Que é dessa marca aqui, que é exatamente isso aqui, ó. Olha as cores que chegaram, ó. Ai, que coisa mais linda, gente, ó. Tem uma dessa daqui, que é rosa com chocolate, tá? Essa aqui é uma guia unificada, tá? Guia unificada. Então tá aqui, ó. Tá aqui a travinha, ó. Eu amo, gente. Amo esse material aqui. Essa guia é sensacional, sensacional. Ó, tem uma dessa aqui. Vou mostrar pra vocês enquanto eu tô abrindo, tá? Dessa cor eu tenho unificada, eu tenho essa. Eu tenho, vamos ver o que mais que eu tenho de guia unificada. Eu pedi dessas também, como guia, guia normal, tipo as minhas, tá? Que são assim, ó. Tem uma verde, que é guia mesmo. A diferença dela pra minha, pra vocês verem, tá? O musquetão da minha é maior, tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Essa aqui é um pouquinho menor, tá? Então só pra vocês terem mais ou menos uma noção da diferença. Mas de comprimento é a mesma coisa, tá? 1,80m de comprimento. Essa é um pouco mais fininha. Eu gosto das guias mais finas. Então essa é bem legal também. Essa é verde, um verde clarinho. Ai, essa é demais, gente, ó. Eu amo essa cor. Olha só. Essa aqui é uma guia também normal, não é unificada. Essa é guia mesmo. Dessa cor aqui é tipo um vermelho com rosa e laranja. Vermelho, rosa e laranja, tá? Mesma coisa, guia mesmo, tá? Adoro, gente. Essas guias aqui são fenomenais. O que mais a gente tem aqui? Eu tenho mais uma unificada. Essa aqui é rosa, lilás, né? E um roxinho. Mesmo tamanho também, mesma coisa, tá? Guia unificada aqui. Então tá aqui a diferença, tá, gente? Guia unificada é uma coisa só, tá? Guia comum é guia pra aprender na coleira. Então essa aqui é uma guia unificada. Então eu tô mostrando pra vocês o que eu tenho aqui, tá? Vai ser só isso aqui. Então de guia unificada são... Essas duas aqui, por enquanto, tá? Essa aqui que é rosa, branco e chocolate. Essa aqui que é rosa, lilás e roxinho. E eu tenho mais duas guias normais. Que eu tenho essa daqui, que é azul claro com azul escuro. Mesma coisa, tá? Guia da pontinha. Todas elas são bem fininhas. Mesmo comprimento, 1,80m todo mundo. E eu tenho essa daqui. Mais uma guia dessa daqui. Que é... Essa aqui é amarela, azul e roxa, tá? Então guia também normal, com clipezinho. E aqui estão... Eu amo essas guias, gente. Eu passo pra vocês até porque é um material que eu gosto muito. Eu gosto demais. Vale super a pena. Então, quem tiver interesse, me dá um toque. Eu não tenho muitas, tá? Como eu mostrei pra vocês. Eu tenho o que eu tenho aqui. Então, se vocês tiverem interesse, eu só tenho duas unificadas dessa daqui. Como eu mostrei pra vocês. Eu vou atualizar e vou botar tudo nos links da loja online. Pra o pessoal saber exatamente o que eu tenho, tá? Mas é isso. Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem interesse. Eu acho que guia é um... É uma coisa muito importante, né? Pro dia a dia dos cães. Pro manuseio, pro treinamento de forma geral. Então, tem uma guia legal. Uma guia de qualidade. Vale muito a pena. Todos esses produtos que eu tenho aqui, eu trago de fora. Então, são produtos de muita qualidade. Vale muito a pena. Tá bem diferenciado do que a gente encontra no mercado aqui. Se vocês tiverem interesse, quiserem saber mais, deixa aqui nos comentários desse vídeo, tá? E eu vou atualizar a vitrine da loja online pra botar tudo direitinho lá pra vocês. Tá bom, pessoal? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.